Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu tô aqui para apresentar mais um um videozinho. Hoje nós temos pé de frango para comer. Pé de frango, tem giló, essa aqui é aquela verdura que eu acho que sim, tem mais pé de frango aqui ó, tem uma carninha aqui, para quem não gosta de comer pé de frango, ó, aqui é para quem não gosta de comer pé de frango viu, tá aqui ó, meu arroz já tá pronto, meu feijãozinho ó, ó o feijão gente ó, saquei a giló, ai meu Deus, como é o nome daquela verdura mesmo, espinafre ó, espinafre, giló, pé de frango, alguém aí gosta aí ó, o médico me recomendou, o médico me recomendou para mim comer pé de frango, então hoje eu resolvi fazer, resolvi filmar, ainda tem mais uma panela aqui ó, mais uma panela de pé de frango, para nós. Então gente, aqui ó, agora, olha como é que tá a parede, que eu falei que nós ia arrumar, olha que bonita que ficou, ficou, ó, ficou linda né, a parede, ficou muito bonita ó, tá vendo, ficou bonita né, ficou linda a janela, bonitinha, ó, tá vendo, saiu toda aquela coisa feita aí, né gente, é bom né, a gente fazer ó, feijão, feijão, arroz, olha o fogo aí ó, ainda tem mais panela no fogo aqui ó, ainda tem mais feijão aqui ó, feijão preto, cozinhando, essa chaleira aqui eu ganhei, eu já deixo com água aqui, férias bem, dá para fazer café, dá para pôr no arroz, né, olha aí que bonito aí, tá vendo meu fogão, e eu agradeço muito a Deus, tem uma lenhazinha para cozinhar, eu tenho meu gás, mas eu quero cozinhar na lenha que é para economizar o gás, porque o gás tá caro demais, eu fui no mercado lá, ontem eu fui no mercado, não trouxe quase nada, um pinguinho de quase três sacolinhas, cem reais, e um pouquinho de coisa gente, tá tudo muito caro né, então a gente tem que procurar economizar as coisas né, economizar para ter um dinheirinho a mais sobrando, então gente, as minhas plantas já tá crescendo de novo ó, tá vendo, então eu agradeço a Deus por tudo na minha vida, mais um videozinho que eu tô fazendo pequenininho, para mostrar para vocês, hoje ó, tem ali meu pé de frango, meu giló, meu espinafre, meu feijão, meu arroz, tá tudo pronto aqui né, meu feijão, meu arroz, e uma carne para quem não gosta de pé de frango, ainda tem mais pé de frango aqui ó, tá vendo, então gente, esse é mais um videozinho que eu tô fazendo, para agradecer a Deus, para mostrar para vocês, o nosso pé de frango, a nossa comida hoje né, que é essa, já tá tarde, porque nós também não estamos com tanta fome, mas, tá tudo bem, graças a Deus, continua se inscrevendo no meu canal pessoal, é dando um like, dá um like, se inscreve, toca o sininho, dá uma força para mim aí, depois eu vou fazer outro video, eu não sei se eu vou fazer hoje, para mostrar amanhã, mas eu vou fazer, vou fazer um negócio aí para o final do ano, então Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, Deus dê muita força, muita saúde, então, para todos os meus inscritos, eu dou, falo muito obrigado, muitos agradecimentos a vocês, e que vocês sejam, daqui para o fim do ano, que nós já estamos perto do fim do ano, né, então, que vocês sejam muito felizes, mas só que, eu vou fazer outro vídeo, vocês fiquem aí de prontidão, esperando, se inscrevam, não me largue não, tá, não me deixe, eu peço, não me deixe, continua me seguindo, então, muito obrigado, 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 gente, se inscreva, dê um like, continua, eu estou muito feliz, muito obrigada a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.